Não é nossa culpa Nascemos já com uma benção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar A flebe ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Posso vigiar teu carro Dividir trocados Engraja seus sapatos Posso vigiar teu carro Dividir trocados Engraja seus sapatos Pois não é nossa culpa Nascemos já com uma benção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Tanta riqueza por aí Onde é que está? E onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar A flebe ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar Até me ajoelhar Até me ajoelhar Esperando a ajuda Do Divino Deus